E chegou ao Brasil o primeiro carregamento de máquinas agrícolas chinesas para a produção familiar. O repórter Afonso Bezerra, do Brasil de Fato, foi acompanhar a cerimônia em Apodi, no Rio Grande do Norte, e traz mais detalhes. Nós estamos aqui com 30 máquinas para agricultura familiar. Para quê? Para validar essas máquinas. Para aumentar o número de agricultores e agricultores familiares que tenham máquinas do tamanho da sua propriedade e do tamanho da sua necessidade. Vê de repente as mulheres ali lidando com o trator, lidando com esses equipamentos agrícolas. Por que nós temos lutado por isso, Barcelos? Por que, inclusive, com a China? Claro, porque a China tem uma expertise imensa nessa área. Sem fábrica no Nordeste, sem fábrica no Rio Grande do Norte, nós não teremos mecanização. No Brasil, só são produzidos algo em torno de 3 mil microtratores por ano. Só a fábrica chinesa da Cifang produz mais de 60 mil microtratores por ano. Nós queremos que essas fábricas venham para cá, para o Nordeste. Venham para o Rio Grande do Norte, para que nós possamos ampliar a oferta de mecanização com preço justo. O campo hoje, ele precisa realmente desses maquinários. E nós mulheres, em especial, os maquinários que hoje é apresentado no Brasil, infelizmente, nós da agricultura familiar não temos condições de adquiri-lo. Mas essas máquinas têm em si o objetivo de vir exatamente para nós, mulheres. E isso vai otimizar o nosso tempo na roça, porque a gente também precisa ir para a feira. A gente também precisa vir para uns momentos como esse, para os encontros, para mostrar a nossa produção. E ainda precisamos de uma outra coisa, que é a logística de mercado. Companheiros da China, tenham um compromisso conosco. A partir das máquinas que nós acharmos que são importantes, eles ajudarão a implantar fábricas de máquinas para a agricultura familiar aqui no Nordeste. Essa parceria, ela está muito alicerçada nessa intenção de todo esse processo da solidariedade, mas de intercâmbio de tecnologia. Essas máquinas, elas são justamente adequadas à agricultura camponesa, pelo seu tamanho, pelo seu porte, e também em função de como que essas máquinas se desempenham em pequenas áreas. E elas são adaptadas também nesse perfil para a pequena agricultura camponesa. A ideia é justamente testar essas máquinas que vêm da China, no nosso campo, na região, parte deles do semiárido, de acordo com o nosso solo, de acordo com o tipo de máquina, o desgaste da manutenção, para que a gente possa ver a sua eficiência no campo. Hoje a gente acorda 3 horas da manhã, 4 horas, todo santo dia. Quando a gente vem parar, normalmente é 8 horas, 9 horas da noite. A gente também tem um pouco de dificuldade com máquinas, né? A gente tem poucas máquinas lá. Poucas máquinas a gente tem. Aí o pouco que a gente tem, às vezes tem que pagar uma hora para fazer, sabe? Porque a dificuldade é grande, né? Porque também é sonho de agricultoras e agricultores da agricultura familiar, essa mecanização do campo. Que enquanto eu limpo uma carreira com uma enxada, eu vou limpar 4 com uma máquina. Então, assim, isso é muito importante. Isso vai otimizar. E para nós da agricultura familiar, esse maquinário, para a gente, é fundamental. Porque hoje a agricultura familiar, ela precisa dar um salto além. Porque nós produzimos. É tanto que somos nós que botamos a maior parte da alimentação na mesa do povo brasileiro. Na China ela tem a sua eficiência comprovada. Agora precisamos testar essas máquinas no Brasil para ver a partir da sua alguma possibilidade de adaptação para poder otimizar o seu uso no campo e assim garantir o rendimento produtivo, mas também diminuir a penosidade do trabalho no campo. E como é que nós vamos resolver os problemas do povo brasileiro? Só tem uma saída. Fortalecendo a agricultura familiar. Porque o agricultor familiar é o que produz alimentos. O agricultor familiar é o que dá emprego para a sua família e para um monte de gente. E o agricultor familiar defende a natureza. E dá sim para usar essas máquinas na produção agroecológica. Trazendo alimento de qualidade e sem agrotóxicos para a mesa do trabalhador e para a mesa da população brasileira. Aplausos Obrigado.